Vamos lá então, vou fazer então o meu giro do backhook, que é o nosso girinho, tá? Aqui eu tô na lateral da minha barra, vou pisar com a perna de dentro, viro de costas, abraço a barra, ó, e lanço meu corpo lá pra trás. Chegou aqui atrás, como que eu saio desse movimento então? Então, primeiro, finaliza um cambrê, e depois eu vou trazer aqui, ó, o mais básico, perna de dentro, pisei perna de dentro, a perna de fora, eu vou cruzar ela e pisar na frente, ó, tá vendo? E viro o meu corpo pra frente da barra, e levanto. Então, simplesmente isso, gente, por finalizaçãozinho, ó, tô lá, cheguei lá no meu backhook, tá? A ângulo, cambrê, pisei dentro, ponta de pé, cruzo a minha perna, ó, cruzo e viro, tá? A gente pode fazer uma variaçãozinha dela, cruzando a perna acima, ó, pisei dentro, a minha perna de fora, cruzo, ó, acima dela e viro também, ó. Também assim a gente pode finalizar. Então, essa forma mais simples de finalizar pode ser do fronthook também, tô aqui, ó, meu fronthook, que a única diferença é essa, né, do meu braço, mesma coisa. Fisei, fisei e tirei, ok? Então, não sabe como sair do backhook ou do fronthook? Essa daí é a básica. Então, a gente pode fazer uma variaçãozinha dela, né, do meu braço, tá? Obrigado.